Oi gente, a gente está aqui na Liberty Square, no Magic Kingdom, continuando o roteiro desse parque, agora nessa área que é a menorzinha. E apesar de pequena, ela tem muitas coisas legais. Não julgue pelo tamanho, porque é aqui que fica pra mim o melhor doce da Disney. É uma das duas localizações dentro da Disney, onde você pode comprar o funnel cake com a calda de morango, que é pra mim insuperável, o melhor doce do parque, sem dúvidas. Aqui também tem a Haunted Mansion, que é imperdível, é uma atração super tradicional da Disney, é uma casa mal-assombrada muito bem feita, tanto pra crianças como pra adultos. Vale a visita pelos detalhes, é uma história como se fosse uma noiva que matava seus maridos, e aí ela é a viúva mal-assombrada. Tem até um anel dela hoje escondido na fila, você pode procurar. Eu demorei milênios pra achar, mas você pode procurar. E vale muito a pena. Além disso, aqui tem outras duas atrações que não valem muito a pena, eu não recomendo mesmo. A primeira delas é o Half Presidents, que eu só vou quando eu quero aproveitar o ar-condicionado, ou quando eu quero tirar um cochilo. É uma atração legal para os americanos, tem um lado meio patriota, mas pra gente que é turista não faz muito sentido. São alguns bonecos, uma conversa dos presidentes dos Estados Unidos. Pra mim, não vale muito a pena. Além disso, tem o River Boat, que é um barco a vapor, você olha e fala Poxa, um barco a vapor, parece que os Estados Unidos são muito legais. Parece, mas não é. Você acaba dando uma voltinha pela região aqui do parque, é um passeio um pouco longo, nos dias mais quentes um pouco abafado, e não tem nada de muito especial. Então, só vá, mesmo se você tiver curiosidade, mas eu nem recomendo muito. O que mais? Aqui você também pode tirar foto com a Princesa Tiana. É claro que às vezes podem aparecer outros personagens, mas a Princesa Tiana fica quase sempre aqui. Então, se você gosta dela, não deixe de olhar onde ela tá pra tirar sua foto. Aqui também é um dos dois pontos, que você pode começar o Caça o Tesouro do Magic Kingdom, que é o Sources of Magic Kingdom. Eu falei dele na Main Street, que você pode começar também logo ali na Main Street, ou você pode começar ele aqui. Ah, aqui também tem algumas opções legais de comida. Tem o Liberty Market, que tem algumas opções saudáveis, frutas, sucos, tem até milho assado, que pra algumas crianças que não gostam muito da comida americana pode ser uma alternativa. E tem alguns outros restaurantes gostosos. Mas é meio que só isso, a parada passa aqui, pode ser uma alternativa pra você assistir. Mas é só isso, é uma área bem pequenininha mesmo, você vai passar rapidinho por ela, antes de continuar seu passeio, provavelmente pra Frontierland. E aí E aí